A CIDADE NO BRASIL Eu quero ser teu amigo Enquanto as pessoas não te escutam Nem querem saber de ti Estou aqui, Senhor, estou aqui Eu quero te conhecer, querido, te ouvir Eu quero te ouvir, Jesus Eu quero te conhecer Jesus Contigo eu quero aparecer Jesus Eu não mereço, mas sei que foi o Senhor Quem quis ser meu amigo primeiro Eu quero ver, Senhor O teu rosto E escutar Teu coração Quero encostar minha cabeça No teu peito e descansar Na intimidade Na intimidade Desta canção Jesus Jesus Eu quero te conhecer Jesus Contigo eu quero aparecer Jesus Jesus Eu não mereço, mas sei que foi o Senhor Quem quis ser meu amigo primeiro Jesus 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 Eu quero te conhecer Jesus Eu quero te conhecer Jesus Eu quero te conhecer Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Não tenho pressa Eu quero estar contigo Quero te adorar Quero ouvir a tua voz Jesus A nossa amizade A nossa amizade para mim É mais importante Do que qualquer outra coisa Me abraça, Senhor Eu sei que tu estás aqui Bem pertinho de mim Eu te amo E quero te conhecer A cada dia mais Em teu nome Amém Jesus Não tenho pressa Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer Jesus Eu quero ser amigo Amigo de Deus Eu quero ser amigo Eu quero ser amigo Eu quero ser amigo de Deus Quero ouvir a voz de Deus falando a mim Quero saber o que Ele tem para dizer Quero escutar quando Ele fala baixinho Eu quero que Ele conte comigo Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo de Deus Eu quero ser amigo, amigo de Deus Eu quero ser amigo de Deus Quero acordar de manhã e pensar em Jesus Quero viver o dia todo com Ele Quero deitar e sonhar com o Senhor Meu melhor amigo e meu salvador Nele eu posso confiar Para Ele eu vou contar os meus segredos Seu sorrir ou seu chorar Bem pertinho Ele vai estar É meu companheiro Eu quero ser amigo, amigo de Deus 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 A Bíblia é um livro especial Com ela aprendo mais sobre Jesus Ele é meu grande amigo Eu quero conhecer mais Vou ler a Bíblia todo dia Mais e mais Vou entrar no meu quarto Fechar minha porta Vamos ficar juntinhos Só eu e o Senhor Vou pegar minha Bíblia Vou ler com carinho Sei que Deus vai falar comigo A Bíblia é o pão que alimenta A fome que está em meu coração A fome que eu tenho É a palavra de Jesus Que me cura e fortalece Vou ler a Bíblia todo dia Mais e mais Vou entrar no meu quarto Fechar minha porta Vamos ficar juntinhos Só eu e o Senhor Vou pegar minha Bíblia Vou ler com carinho Sei que Deus vai falar comigo A Bíblia todo dia Com a Bíblia todo dia Eu quero conhecer mais A Bíblia todo dia A Bíblia todo dia Mãe que eu te apresentar E mesmo te cria a cria A te raibou glá Tem a lei on love Oui, on love, on love Qu'appelle-me, jetei On love, on love Te pique-a-me a rencontre On love, on love Oh, on love, on love Oh, on love, on love C'est ça que j'en veux appeler Oh, on love, on love Fossez-moi la congé Pour au moins pas oublier Mais ça a quand même esqué Mais c'est pour pas connaître On est au cœur au moins sans m'enveiller Si a te laisser, a te laisser, a te laisser No, no, no Je suis sa raibou Mais moi, mais aussi Oh, on love, on love Te pique-a-me a rencontre Oh, on love, on love Oh, on love, on love Oh, on love, on love Seu sabe que já me amei